Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo da Alma Loteria Tatuí, São Paulo. Então, gente, hoje trouxemos um pedalzinho legal aqui que é handmade. Muita gente tem, inclusive, porque a empresa FX do meu colega, do Carlos Eugênio, ele tem aproveitado o mercado de tecnologia e vem incorporando muito isso à filosofia nacional de produção. Então, temos aqui alguns aparelhos icônicos nacionais e um deles é o nosso amigo Tube Baby. O Tube Baby, na verdade, ele é um clone, só que é um clone modificado de um outro pedal, cujo nome é quase que é unônimo. Então, como quase que é unônimo o nome, então é facinho confundir com o original, ok? Como o Range Master virou Rage Master, mas isso aí é para quebrar a patente, ok? Então, o que é isso, gente? Esse aqui é um pedal de pequeno porte, né? Ele é o Tube Baby, ele simula um amplificador. Um amplificador, se eu não me engano, marcha no talo. Então, aqui temos controle de volume, controle de agudo, aqui no meio, e o Clear é o limpo dele, é o ganho limpo. Aqui, graves, agudos e aqui o ganho. Então, volume, agudos, Clear, Best, presença e ganho. Como vocês devem ter percebido, ele tem dois canais. Então, booster ligado e desligado. Bypass, desliga e desliga o aparelho, ok? Só para tirar dúvidas, o booster você controla pelo botão Clear. Clear. Esse pedalzinho está fazendo, gente, muito sucesso, porque ele é bem mais barato do que você pode pensar. Pode falar, ah, Celso, mas ele é custom shop, não tem essa. É um pedal bem econômico, bem bacana. E vamos ver o que ele nos oferece um teste mais prático, ok? É, antes que eu me esqueça, peraí. Muito obrigado aos novos inscritos, Patrick e Rafael Vicente. Valeu, Patrick. Matheus Soares. Obrigadão, Matheus. Muito obrigado pela audiência, pela preferência. Eu faço isso com muito gosto e com muito prazer. E com vocês aí, do outro lado da telinha, me assistindo, com críticas construtivas, com bons elogios. E sempre, trocando informações. Eu estou aprendendo com vocês e também ensinando o pouco que eu sei, certo? É assim que eu penso. E quem for mais adepto à filosofia de pestalose, essas coisas, de que existe aluno e professor, eu acho que não existe bem isso. Eu acho que existem talentos a serem lapidados e mais do que o talento, força de vontade. Porque o piloto de corridas, ele já não nasceu dentro de um carro de corridas dirigindo. É da mesma maneira que um vidraceiro, já não tinha um potinho de massa ali pra ele passar pra calafetar. Então, gente, é isso. Não tem distinção. Ok? Então, a câmera móvel aí dá um bake e a gente já volta no instalo. Ok? Até já. Fui. Beleza, pessoas, voltei. E aí, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein, gente? Então, eu estou aqui com o Tube Baby da FX, com esse aparelhinho magnífico aqui. Vamos ver até onde vai o escopo de controle deles. Vamos ver se eu sou uma fidedigno mesmo. Vamos ver os prós e os contas. Espero que não haja contras, né? Lembrando que é volume, agudos, graves, presença, ganho e limpo. O limpo é o booster que você vai acionar na segunda chave. Mas o pedal a gente trabalha sempre na primeira chave. O limpo é outra coisa. Ok? O que mais? Então, bora experimentar a posição meio-dia, né, gente? Guitarra desligada, olha, hein? Ligado, tudo meio-dia. Guitarra desligada, olha, hein, gente? É Publ Forum. É isso aí. Tchau. É um som poderoso. Desculpe o som aqui, deixar o volume um pouco mais baixo, mais agudo. Esse Kenobi está com problema, gente. Próxima regulagem, gente. Aumentar a presença. Um pouquinho de grave. Bastante de filter. O volume está legal. Presença. E esse Buster aqui, gente? Para que serve? Será? Acendou a luz vermelha. Vamos lá. 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 Legal então, quando ele tá vermelho, já serve o Buster, né? É, muda o timbre completamente, eu vou controlar o Clear aqui, ver até onde ele vai. É, muda o timbre. Beleza gente, deixa eu desligar a câmera um pouquinho aqui, já volto pra falar com vocês, tudo bem? Então, três minutinhos, dá licença. Então pessoas, esse foi o teste do Tube Baby da FX Custom Shop, né? Custom Effects. É um pedal bastante legal, tem todo o controle de equalização que você precisa aqui, volume, graves, agudos, presença, o ganho e tem esse Buster Clear, esse Buster limpo aqui. Que você controla a parte e eu acho muito legal. Sem falar no modo verde e vermelho, né? Verde e vermelho, que liga ou desliga o Buster junto com o pedal. Então, um pedalzinho de overdrive bacana. Antes era barato, agora eu não sei quanto tá, mas é handmade, né gente? Mas é um pedalzinho muito bacana assim. Eu usaria tranquilamente, tanto em show quanto em palco, ok? E você, deixa suas opiniões aqui embaixo. Se você gostou do pedal, se você não gostou do pedal, se você tem uma opção melhor que seja da mesma categoria deste aparelho. Comentem comigo, se tiver alguma dúvida também, deixem nos comentários, ok? Que eu respondo absolutamente todos, todo mundo responde, ok? Se você caiu de paraquedas aqui, muito obrigado. Analisa o canal, vê se a gente dá match aí. E é isso gente, acho que foi isso tudo que eu tinha que dizer. Abração ao Davi Compositor, ao Beto Monberg. Doutor Perso, Vichari Família e todo mundo, todos esses amigos aí que estão servindo uma força pra gente. E a todos vocês que estão me vendo. Não importa se daqui 2, 3, 10 anos, não importa. E Deus abençoe você. Gratidão. Namastê. Tatuí. É Tatuí. Ó. Como que o pessoal pede a refúgio aqui também, toda hora é moto. Gente, alma no tirinha. Tatuí. São Paulo. Fui. Fui. Se eu falar, eu não posso. Eu confio. Ó meu Deus do céu. Fica sem engraçado também. Tá gravando? Peraí, tu grava? Tá correndo as peças de frio, os nulhozinhos? Deu branco, nem foi na minha cabeça. Daqui dão. Tchau. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma